Em audiência conjunta das Comissões de Saúde, Trabalho e Defesa dos Direitos da Mulher, foi debatida a vacinação das gestantes e puérperas. Esses grupos precisam ser vacinados para se evitar o contágio e mortes pelo Covid-19. Parlamentares e convidados da área da saúde participaram da reunião. A doutora Melânia Amorim, médica, obstetra e ginecologista, apresentou gráficos com informações sobre o assunto e ressaltou a necessidade desses grupos terem prioridade na vacinação. Segundo dados apresentados, 1.412 mortes ocorreram entre março de 2020 até junho desse ano, sendo 455 ano passado e 957 esse ano, o que representa, em números percentuais, mais do que o dobro de óbitos de 2020 para 2021. A morte materna pode ser evitada, uma vez que é uma tragédia devastadora e que impacta na sociedade. A médica reiterou que o distanciamento social, o uso de máscaras e a imunização são fundamentais para se evitar o contágio. Somente no ano de 2021, mais de 5 mil mulheres grávidas contraíram a Covid-19. Dessas, 667 vieram a óbito. Portanto, garantir a imunização das mulheres grávidas em processo de amamentação e pós-parto é uma forma de reduzir os indicadores de morte materna. O Ministério da Saúde orienta os governos estaduais e municipais que grávidas e puérperas sejam incluídas em grupos prioritários pela vacinação. Esse grupo, em todo o Brasil, está em torno de 3 milhões de pessoas. Aqui no Rio, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que esses grupos sejam vacinados com um termo de esclarecimento. E o Ministério da Saúde recomenda as vacinas da Pfizer e Coronavac. As gestantes, segundo dados do Ministério, 10,8% se vacinaram. Ou seja, 325.344, de um total de 3 milhões, números considerados baixos. Os comitês científicos e a Federação Nacional de Ginecologia e Obstetrícia garantem que é possível às mulheres grávidas em processo de amamentação e em pós-parto serem imunizadas sem prejuízo à sua saúde. Legenda Adriana Zanotto